Se tu cem alimentos vou a comprar. Parado e cidadão meliante onde se localiza, onde pensas que vais com essa máscara horripilante? Me desculpe senhor não estou usando uma máscara essa em minha cara mesmo, sou assim lindo, minha mãe que falou ela pó. Eu também não teoria não fico saturado com a vida. Encontraste o sufita ou novamente tem 5 segundos pra escreve voce e feio voce vai ficar feio.